E a gente vai começar os desdobramentos do programa mais doido da internet, e é esse mesmo, somos nós mesmos que estamos aqui, né? Estamos aqui todos pra dar uns glória aí, né irmão? É porque a gente não pode parar, não é isso aí? A gente não pode parar, nós continuamos caminhando, não aconteceu absolutamente nada fora do previsto, tudo aquilo que se preveu, se aconteceu à risca, não saiu nem um milímetro, nem pra esquerda, nem pra direita, não é nem um milímetro, irmão. Nem pra esquerda, nem pra direita, o que a gente já imaginava acontecer, mas eu vou não tratar disso depois, né? Faz parte, por enquanto faz parte do show. Depois eu queria que você preste atenção, eu trouxe algumas cartas hoje pra você, as cartas danianas, eu queria que você preste muita atenção na carta da secretária, que vem lá direto de Nárnia Central, e ela bateu um papo com os escravos da casa das festas, é, é, né? Escravos das casas das festas, depois você vai ouvir a carta, né? E você vai saber por quê que as coisas estão acontecendo dessa maneira lá em Nárnia Central, como rolou, né? Porque essas coisas todas aí que você viu, e você viu que você não é cego, né? Você sabe que você não é otário, você não foi desmamado com garrapa, não é isso aí? Tem alguém aí desmamado com garrapa? Não tem, né, irmão? Não, né? Não é assim, irmão? Veja bem, irmão, eu não quero, eu não vou entrar nesse assunto aí, entendeu? De quem ganhou, quem perdeu, porque na minha opinião, né, eu tenho uma, né? Então eu não vou entrar nesse assunto aí, tá? Não vai rolar, não vai rolar. Mas eu vou dizer pra vocês uma coisa, que há duas semanas atrás, duas semanas atrás, eu chamei uma pessoa pra conversar comigo. Ok? Com mais duas testemunhas. Eu chamei uma pessoa pra conversar comigo com mais duas testemunhas, e eu falei pra essa pessoa, essa é uma pessoa aqui de Curitiba, muito importante, e eu contei pra ela exatamente o que ia acontecer e o que ia acontecer ontem, há duas semanas atrás. Ok? Duas semanas atrás, eu chamei ela, eu disse, ó, vai acontecer isso, 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 e o número vai ser assim, ó. Sacou? Só não é o momento de falar sobre isso ainda, tá bom? Vou chamar essa pessoa, testemunha, vai contar pra você o que eu te disse lá atrás, no momento certo. Agora não, tá? Vamos, vamos, vamos ver as notícias, tá? Vamos lá, notícias, vamos lá. Conexão política, veja isso aí, ó. Queda de Lula foi mentira para evitar que ele fosse ao BRICS, diz aliado de Nicolás Maduro. Por que que eu trouxe essa notícia pra você? Pra ter até, abrir os seus olhos, dizer pra você que o desdobramento nunca erra, cara. O desdobramento, isso não é arrogância, não, isso é só constatação, tá? O desdobramento nunca erra, e quando o desdobramento fala uma coisa, você pode escrever aí, que vai acontecer, ok? Vamos pra frente aí, ó. Procurador-geral da Venezuela diz que queda de Lula foi mentira para não ir ao BRICS, gazeta do povo. Ok? É só pra você ficar ligado aí, né? Vamos mais pra frente, ó. Blog Mari de Moraes. Ministério Público da Venezuela acusa Lula de forjar acidente doméstico para não comparecer à cúpula do BRICS. Emissora estatal venezuelana interrompeu a programação para a lei do comunicado assinado pelo Procurador-Geral Tarek Williams Saab. É isso aí. Agora, Thiago, vai ampliar aí depois. Eu queria que você desse uma olhadinha. Apareceu na televisão, logo após a queda, esse senhor aí apareceu com essas coisas aí que eles dizem que são pontos. Mas você que é uma pessoa inteligente aí, né? Cara, não é possível que você não tenha prestado atenção nisso aí. Eu quero mostrar, vou ampliar pra você os pontos que foram dados na cabeça dessa pessoa, que a gente não sabe quem que é, que dizem ter caído. Então eu quero que você dê uma olhadinha aí, né? E você que é do ramo, primeira pergunta, por que não raspar os cabelos, né? Ou os pelos. Você sabe que ninguém me dá pontos sem raspar os pelos. Você sabe isso aí muito bem, eu sei também. Não precisa ser enfermeiro, médico, pra falar isso aí. Certo? Segundo lugar, o troço cicatrizou antes do ponto fechar? É isso aí? O troço cicatrizou antes do ponto fechar? Eu tô te mostrando a foto, tá no jornal, na televisão, isso aí. Eu só tô ampliando. Eu só tô ampliando, só. Você tá vendo que aquilo ali é desenhado? Você prestou atenção? Que aquilo ali foi um cortezinho reto, feito assim, ó, e desenhado? Você prestou atenção? Eu só tô mostrando pra você, porque tem gente que ainda, né? Ainda tá viajando a maionese aí, né? Entendeu? Então você para, irmão. Eu não acredito nessas coisas, não. Revista Oeste. Vamos lá? Irmão, dá uma olhada aí, ó. No Peru não tem Toffoli. Na contramão, diz a Revista Oeste, do Supremo Tribunal Federal, esquemas de corrupção envolvendo o ex-Odebrecht são levados a sério no exterior e terminam em prisões e multas milionárias. O Silvio Navarro, quem tá trazendo isso pra nós. Deputada, desculpe, propõe regras para limitar mercado de palestras de autoridades dos três poderes. Deputada Federal Adriana Ventura Novo São Paulo apresentou um projeto de lei à Câmara dos Deputados que regula a participação remunerada em palestras e eventos por parte de autoridades dos poderes executivos, legislativo e judiciário, assim como do Ministério Público dos Tribunais de Contas. Segundo a proposição que tem a cautoria do deputado Ricardo Salles, Novo São Paulo, a participação remunerada deve constar da agenda pública de compromissos das autoridades, dando transparência ao nome, objetivo, local da palestra, data da participação, valor da remuneração e identificação dos financiadores. Eles querem aprovar essa regra, eu duvido que ela passe, mas vai que passa, né? Irmão, vai que passa, né, Marildo Marques? Vai que passa, né? Vamos lá, duvido. Diário do Poder, olha lá. PT de Lula dá vexame nas urnas, elegeando apenas 252 dos 5.565 prefeitos do Brasil. No centro da política, PT tem derrota caixapante e vence apenas 4 das 13 cidades no segundo turno. Gazeta do Povo, temendo, presta atenção, presta atenção na notícia. Não o que ela está escrito, mas o que ela está falando. Presta atenção. Presta atenção. Temendo ficar zerado nas capitais, PT jogou todas as fichas em Fortaleza, no centro da política. Leitão venceu as eleições em Fortaleza com uma diferença de 11 mil votos. Todas as pesquisas, né, algumas pelo menos, né, davam guri. Desculpa, André, eu falo guri, mas para mim tu é guri, né? Um guri na frente, né? Vamos ver na frente o que vai acontecer. Space Liberdade. Evandro Leitão, PT, ganha a eleição contra André Fernandes em Fortaleza com 50,35 dos votos. E o André fez 49,65, deu uma diferença de 11 mil votos. 11, né? Pleno News. PSDB, PDT, Cidadania e PSOL são varridos de capitais nas eleições. Ou seja, sem prefeitos, quase sem nada de vereadores. Não tem uma dificuldade muito grande na eleição de 26, né? Eleição de 26 para eleger deputados e senadores, né? Dificilmente isso acontecerá, não é? Vamos lá, Diário do Poder. Venha comigo. Abstenções. Uma coisa interessante em São Paulo, né? Aqui em Curitiba aconteceu a mesma coisa. Em Curitiba teve mais de 400 mil abstenções. Mas em São Paulo foram 2.940.360 eleitores que se ausentaram ou simplesmente deixaram de votar. Pergunta é por quê? As pessoas não querem ir votar mais. Será que elas não acreditam mais no sistema? Diário do Poder. Mais votado nos presídios no primeiro turno, Boulos teve apoio do PCC, diz o governador Tarcísio. Metrópolis. Eu queria pedir para aquela página Assembleianos de Valor publicar essa notícia aí. Eu queria pedir, né? Falaram tanto do Marçal, né? Tanto, desceram o pau tanto nele, né? Crentalhado, né? Aí. Parabéns para vocês aí, viu? Ó. Ricardo Nunes vai aparecer e agradecer vitória nas eleições de São Paulo. Para pedir voto, ele ia pedir voto só nas igrejas evangélicas. Mas agradecer, ele vai agradecer. Noutro lugar, né, irmão? Metrópolis. Vitória de Nunes projeta grupo político. Presta atenção nessa notícia. Grupo político ao redor de Tarcísio para eleições de 2026, tá? Presta atenção. Space Liberdade. Ricardo Nunes, ao lado de Kassab, diz que Tarcísio, preste atenção na notícia, é o líder maior e o grande responsável por sua vitória. Quero agradecer, abre aspas, quero agradecer ao líder maior, sem o qual essa vitória não seria possível. Tarcísio de Freitas fecha aspas.